O mercado está vazio O trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu amor Eis a última notícia É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Obrigado.